Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tava eu aqui fazendo o bordadinho do caminho de mesa. Então, resolvi gravar esse vídeo, né? Pra aproveitar já o trabalho que já tá na máquina. Pra mostrar como que eu uso as mesclas de cores, tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo. Eu já bordei um outro lado, então aproveitei que esse lado eu já tinha iniciado pra gravar alguma coisinha pra pôr aí no canal pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Eu tava colocando um azul aqui. Espero que a gravação desse ângulo fique boa. Eu tô com um bastidor grande, tenho um pouco de dificuldade porque ele toda hora bate alguma coisa na mesa. Mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Então, eu tava fazendo a costurinha dessa, dessa florzinha. Agora eu vou circular o miolo. Vamos utilizar, que eu vou abrir esse miolo aqui, tá? Deixa eu ver onde tá minha tesourinha pequena. Já me abri. Já me abri. Mas eu mesma molo, tá? Tenho uma lima aqui e eu mesma faço essa molação. E aí, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essas folhas aqui eu fiz só em dois tons de verde, então eu já entrei com o verde mais vivo, né? E agora eu vou estar trocando por um pouquinho mais escuro, que eu vou entrar com a segunda cor. Esse é conhecido como ponto matiz, tá? A forma que eu vou usar esse ponto, ele te dá a possibilidade de entrar com várias cores junto. Eu costumo iniciar ou ele pela ponta ou ele por baixo da folha. Tá? Então, eu dou uma viradinha pra mim, eu vou levar também aqui de lado, ó. E entre com essa cor, e entre com essa cor, que eu não vou conseguir. Minha máquina não tá regulada. Ela tava fazendo um barulho estranho, eu tava fazendo barulho estranho, e aí eu mexi na lança dele e não consegui colocar a lança dele totalmente no ponto. Então, eu tô com ele limitado, com o zigue-zague limitado. Eu não tô conseguindo abrir todo, quando eu abro ele todo, ele não pega ponto. Então, eu tenho que fazer o bordado com ele limitado. Não consigo abrir um pouco mais, mas isso eu já resolvo mais tarde. Então, eu vou colocar o bordado com ele. Então, eu vou colocar o bordado com ele. Então, eu vou colocar o bordado com ele. Eu vou colocar o bordado com ele. Então, 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 eu vou colocar o bordado com ele. Essa é a forma que eu faço, tá? Tem várias formas de fazer aí. Cada um faz do jeito que sabe, do jeito que achar melhor. Deixa eu já aproveitar esse verde. Vamos lá. Vou mudar o bastidor de posição. Vou dar uma pausa enquanto eu mudo a posição e já volto aqui pra outra flor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.